e ai ai se você tiver sentado deitado deixe seu like se inscreva no canal se você não deixar seu like se inscrever no canal são oito anos de azar ele tá vindo tchau gente ei menino volta aqui oxi quem é aquele menino do começo mas eu não falei nada que ele não tem razão verdade se você tiver sentado deitado deixa seu like se inscreva no canal se não deixa seu like se inscrever no canal são oito anos de azar isso ele tem toda razão mas quem é ele não sabe tá bom bora pro vídeo hoje hoje eu vou gravar aqui um vídeo de respondendo perguntas que vocês me mandaram no meu instagram que é esse daqui eu dando um cadê esse daqui vai lá e não segue tá esperando o que pra ir lá aí vai lá depois volta aqui tá bom já me seguiu né tá agora vamos começar aqui as perguntas mas antes mas antes mas antes eu não vou tá mostrando aqui a conta do usuário as pessoas que me mandaram perguntas as perguntas eu não vou mostrar vai ser vai ser ela falar a não queria que me mostrasse lá no seu canal e tal 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 tá bom isso nem importa vai vamos aqui não sei acho que é perder minha família acho que é perder minha família acho que é isso vamos pro próximo vamos pro próximo vamos pro próximo tá tá é a nicole nicole por que você me mandou por que eu fiz tá bom já ficou cinco dias usando a mesma cueca que pergunta é essa é não tá tá é se pudesse escolher um super poder qual seria eu acho que seria ficar invisível assim não posso fazer um monte de coisa e as pessoas não vão me ver se você ficar invisível não vai me ver né pedro pensa um pouquinho né tipo anda pela rua pelado sim não porque estaria muito frio porque aqui na espanha é muito frio no verão no verão é maior calor tá bom vamos pro próximo tá 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 qual é a sua música favorita minha música favorita eu acho que é o extraordinário essa música daqui essa música daí o extraordinário minha música favorita eu acho não sei nem da minha própria vida tá quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha o ovo ou a galinha o ovo ou a galinha é vou perguntar quem nasceu já me perguntaram um monte de vezes mas eu não sei quem nasceu comenta aqui ou vai lá no instagram comentar me manda mensagem lá falando quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha eu acho que foi o ovo que botou outro pássaro sem ser a galinha botou um ovo e esse ovo era uma galinha e depois a galinha foi botando ovos foi botando ovos foi mandando ovos e foi assim que as galinhas nasceram e quem foi que botou o ovo que o outro pássaro nasceu aí você já tá querendo demais aí você já tá querendo demais tá bom tá bom vamos pro próximo é está assistindo alguma novela novela sim eu tô assistindo uma novela mas é novela ou sério acho que é novela mesmo novela assim eu acho eu tô assistindo uma novela que se chama aventura de poliana essa daqui tá bom vamos pro próximo vamos pra próxima você vai fazer vídeo toda semana sim só que eu vou fazer vídeo toda semana só que eu não vou postar vídeo toda semana porque é muito difícil sabe porque eu tô assim eu não me entendo hum peraí agora é tá bom vai próximo o que é exploração comunitária boa pergunta boa pergunta seu maior sonho bom meu maior sonho é é tá um milhão de inscritos aqui no meu canal mentira eu tenho um Apple Watch que eu queria ter muito desde pequeno tem um Apple Watch Apple Watch Apple Watch tá bom tá vai é faz um vídeo de você desenhando voltei minha gente ó nossa doeu nossa tá bom vai tá ao contrário será tá falta se inscrever no canal ah Pedro mas isso não desenha tá vai vamos pro próximo vamos pro próximo vamos pro próximo tá qual aplicativo que você mais usa o aplicativo que eu mais uso é mas pode ser jogo ou é aplicativo mesmo fala um aplicativo e um jogo tá o jogo é Brawl Stars que eu gosto muito de Brawl Stars que eu já postei um vídeo aqui no canal um vídeo ou dois um né um vídeo aqui no canal e tá bom meu primeiro vídeo foi de Brawl Stars pra quem não sabia né e e o aplicativo foi tiktok tiktok eu acho que eu uso muito tiktok e oi oi e youtube eu uso muito esses dois instagram também né tá quantos anos você tem eu tenho dez anos é é semana semana que vem mês que vem eu vou eu vou fazer é onze anos vou fazer onze anos tá qual foi a última pessoa que você mandou mensagem peraí que eu só vou ter que ver é irmãzinha nicole pra nicole eu mandei a última mensagem que eu mandei foi pra nicole qual foi a última coisa que você pesquisou no google também vou olhar porque eu não faço a mínima ideia eita eita vou olhar aqui 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 onde facebook no facebook no facebook tá pedindo algum no facebook tá pedindo a senha esse daqui no facebook tá bom no facebook vai pro próximo quem são seus fichados no whatsapp fixados que isso fixada quando você fixa uma mensagem que ela fica lá no topo tipo ela não sai ah sim nenhuma uma maninha minha putz eu não sei não sei acho que deu pra perceber né eu fico toda hora com a língua de fora minha gente e fica assim ó qual é meu filme favorito? meu filme favorito é um que se chama é boa né aquele do zumbi sei lá bumpers blunkers tudo errado nada alguma coisa assim tá aparecendo aqui do lado eu acho que é muito bonkers 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 tá 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 é fala bem não você fala bem espanhol fala pra gente é tenho um pouco de vergonha de falar espanhol mas tudo bem eu falo eu falo é olá tô brincando tô brincando eu vou falar uma frase e todo mundo já sabe é senhor olá me chamo Pedro que tal estáis? eu tenho 10 anos e vivo em Espanha gostou? tá qualquer coisa eu faço um vídeo só falando espanhol aqui pra vocês comentem aí se vocês querem tá bom tá bom tá bom tá bom vamos pra próxima pergunta que eu acho que é a última ah fale seu maior machucado esse que tá nesse joelho e tem outro nesse joelho daqui dá pra ver? não sei se dá pra ver mas esses ai focou 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 mais ou menos a história aqui pra vocês eu tava lá no santuário que é tipo um lugar pra você pegar água aqui tá eu tava lá no campo de futebol que tem um campo um campo de futebol lá aí eu tava jogando futebol né é aí tem tem um como se chama aquilo lá pra meter assim? de basquete? cesta é cesta de basquete tem tem assim uma coisa assim então eu eu fui me me pendurar assim e soltou minha mão soltou minha mão eu caí aí uma eu eu machuquei esses dois joelhos aqui um foi maior e outro foi menor mas dois joelhos muito tipo pensando muito tá bom vamos pra próxima pergunta que eu acho que já acabou conte seu pior sonho meu pior sonho foi quando é eu tava dormindo não sei quantos anos eu tinha tinha uns oito seis anos sete anos aí eu tava sonhando que eu tava num shopping aí eu tava na fila do mcdonalds peraí tava na fila não peraí eu disse peraí eu tava na fila do mcdonalds depois aí depois a minha mãe foi lá pegar o pedido e eu fiquei lá esperando aí veio um homem aí ele me pegou assim tem um final feliz peraí tem um final feliz aí ele me pegou assim ele saiu correndo comigo nos braços você você era bebê o meu sonho eu acho que já terminou agora sim sim já terminou já terminou tá bom minha gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou ficando por aqui e se você tiver sentado ou deitado sentado ou deitado deixe seu like e se inscreva no canal tchau